Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo, minha querida. Tirando uma tossinha alérgica, tudo ótimo. Meu nome é Tal, moro em São Paulo. Antes de iniciar meu desabafo, gostaria de lhe parabenizar pelo trabalho que tem desenvolvido e lhe agradecer pela iniciativa de usar o seu dom com as palavras para auxiliar tantas pessoas. Ô, meu anjo, muito obrigado, viu? Essa história começou no ano de 2013. Eu estava passando por uma fase muito crítica do meu relacionamento. Relacionamento esse de três anos. Após descobrir traições e mentiras por parte dele, minha família já não aceitava mais meu namoro por não concordarem com essas atitudes. Isso tornou cada vez mais difícil o meu relacionamento e decidimos dar um tempo para que tudo se ajeitasse. Neste tempo, eu conheci um cara do mesmo condomínio que eu. Já fazia um tempo que trocávamos olhares pelas dependências do condomínio. Até que, através de um amigo em comum, ele conseguiu meu contato. Contei a ele que eu namorava e que, por isso, ele não deveria insistir nada comigo. Mas, mesmo assim, mantivemos uma amizade. Até que rolou o nosso primeiro beijo. Porém, havíamos prometido para nós mesmos que aquele beijo não viria a se repetir e nos afastamos. Meu namorado começou a assumir posturas imaturas durante esse nosso tempo e chegou a me dizer que uma das garotas que havia ficado com ele estava grávida dele. Isto me bastou e decidi terminar de vez. Após algumas semanas solteira, voltei a falar com o cara do meu condomínio que eu havia ficado e fomos nos aproximando cada vez mais. Cheguei a dizer para ele por várias vezes que não queria nada com ele, porque eu simplesmente não sentia nada por ele. Olha, a experiência tem me mostrado que quando a gente, às vezes, não, eu não quero nada, eu não sinto nada por você, mas a gente continua sendo com a pessoa. Olha, às vezes são esses que puxam o nosso tapete, viu? E depois a gente cai de cara no chão, meu bem. Se apaixona de uma tal forma, ficamos um tempo sem se falar. Mas ele sempre me procurava novamente, me chamando para sair insistindo na gente. Como treinávamos juntos e tínhamos muito amigos em comum, eu acabei me reaproximando dele e após um ano de muita insistência e conquista por parte dele, eu me apaixonei. Olha lá, vou até grifar. Eu falei, eu me apaixonei e o pedi em namoro. Olha isso. Para quem não sentia nada, agora é a própria pessoa que não sentia nada que pede em namoro. Hein? Ele se mostrou muito surpreso, chorou e repetia por várias vezes que era o homem mais feliz do mundo. Ao ouvir meu primeiro, eu te amo, ele também não conteve o choro. Nossa. Tá bom. Sei que eu estou ficando meio incrédulo com todas essas coisas. Ou faz parte da idade. Acho que eles são novinhos, né? Então, acho que quando a gente é novinho, então a gente se encanta com tudo isso. Depois a gente passou dos 30, né, Ben? Você fala... Éramos o casal mais apaixonado que todos poderiam imaginar. Ele me dizia todo dia sobre me amar, além de demonstrar o tempo todo o quanto me amava. Discutíamos muito por ele ser muito possessivo e por pensarmos muito diferente sobre algumas coisas. Mas sempre nos amamos muito, apesar de tudo. O tempo foi passando, ele passou a ser ausente. Vai começar, quer ver? Não nos víamos mais com a mesma frequência de antes. Não tínhamos mais tanto assunto como antes e ele sempre tinha uma desculpa quando se tratava em ir na casa da minha família. Isso foi me desgastando, pois quando eu queria falar sobre isso com ele, ele fugia do assunto. Ai, eu odeio pessoas que não querem conversar. Que fogem do assunto, que... Ai, pelo amor de Deus, vai. É o O do Borogodó. E por duas vezes falei em terminar. Ele se desesperava, me implorava para não terminar. Passava mal só de imaginar em me perder. Dizia me amar muito e me prometia mudanças. Mudanças as quais nunca ocorreram. Conforme isso foi acontecendo, tive uma conversa séria com ele sobre tudo isso. Pois ele havia piorado muito nesses aspectos e ele me pediu um tempo. Nesse tempo ele chorava, dizia que não ia terminar, que tinha medo de me perder, que me ama mais que tudo, mas que tem medo de me fazer sofrer e no outro dia já não falava mais tanto comigo. E foi essa contradição por duas semanas. Até que fiquei com ciúmes de uma menina, a qual percebi troca de olhares dos dois na academia. E nesse dia tudo desandou. Ele me abraçou forte, mas já não sentia mais ele ali. Passaram-se dois dias e ele adicionou a menina no Facebook. Iiiiiiii. Fui conversar com ele sobre isso. Ele agiu de forma indiferente e decidi terminar. Ficamos no total um ano e meio juntos. Após o término, ele sempre falou comigo, nunca conseguiu perder contato. Me mandava textos românticos, queria conversar sobre nós dois. Ah, agora ele quer. Querer saber para onde eu fui e com quem. E demonstrava sentir ciúme. Conheci outro cara e fiquei com ele por um tempo. Meu ex ficou sabendo disso e sempre nas nossas conversas tentava me cutucar sobre ele. Toda vez que eu falava sobre voltar, ele dizia, não sei. Falava sobre estar confuso, mas ao mesmo tempo dizia que me ama muito, que o que sente por mim é muito forte, que ele pode conhecer outras garotas, mas que ele sempre vai me amar. Pera lá. Vamos ver isso aqui. Isso aqui merece a nossa atenção. Ele pode conhecer outras garotas, mas ele sempre vai me amar. Ele nunca vai amar alguém como me ama. Vocês acreditam nisso? Eu não. Isso aqui é bonito, tá vendo? É bonito, né? Por isso que eu falo. Acho que são jovenzinhos ainda, porque é bonito no mundo da fala, né? No mundo da fala é lindo. Ai, como fica bonito isso. Coloca até um violino de fundo. O que ele sente por mim é muito forte. Que ele pode conhecer outras garotas, mas que ele sempre vai me amar. Que ele nunca vai amar alguém como me ama. Ai você pergunta pra ele. Você quer voltar comigo? Não. Tô confuso. Ah, bem, mas eu pegava e eu dava na cara. Ah, para, vai. Ah, apai assada. Ah, coloca o nariz de bozo. Peruca do bozo. A roupa do bozo. E dança na frente dele. Dá licença. No meio de declarações apaixonadas vindas dele, e eu também correspondi a isso, vinham as dúvidas dele. Depois de um tempo ele me chamou para sair e saímos. Ficamos. Mas como ele não falou de voltarmos, preferi me afastar e disse para ele não me chamar mais. Mas ele não conseguia. Sempre me chamava dizendo que não consegue me esquecer e que me ama. Até que um dia me encontrou no condomínio e me abraçou, chorou e me implorou a voltar a falar com ele e voltamos a nos falar. Passado um tempo, decidimos que voltaríamos a ficar para nos reaproximarmos e vermos sobre voltar. Eu estava toda animada e esperançosa sobre isso. Quando ficávamos, ele falava que me amava, que fui a melhor coisa na vida dele. Lembrávamos dos bons momentos da época de namoro e ríamos. Ele repetia o quanto eu fazia bem. Disse cancelar sua viagem de carnaval porque pensava em voltar comigo e chegou a dizer Pode escrever. Vamos estar casados e com dois filhos. Vamos nos lembrar de tudo isso e dar risada. Fala de casamento, fala de filho e... Muita promessinha. No dia seguinte, ele foi no aniversário de uma garota aqui do condomínio, chamada... É o nome da menina aqui que eu não vou falar, é lógico. E mal me respondeu no WhatsApp nesse dia. Eu descobri isso porque fiquei fuçando nas redes sociais. Depois que terminamos, eu vi ele saindo com essa menina e chegou a insistir para ficar com ela. Disse para a irmã da menina que estava apaixonada. Ah, ele estava apaixonado pela menina? Ih, bem, cai fora. Ih, esse tipinho aqui, ó. Ih, esse tipinho aqui, conheço. Meu bem. Você. Isso. Vamos aqui, vamos bater papinho. Você está ficando com um tipo assim, vem para você, se derrete, chora, se joga, te ama. Eu te amo, nunca vou conhecer alguém como você, mas não quero ficar com você. Agora você descobre que ele se declarou para a menina, falou que estava apaixonado por ela. Ih, bem, aqui, ó. É bom de papo. É uma pessoa instável emocionalmente, né? Então, veja bem, quando eu falo é bom de papo, não significa que ele não acredite naquilo. Talvez ele até acredite que ele ama a outra, que ele nunca vai amar alguém como ama ela. Talvez ele acredite que está apaixonado pela outra. É uma pessoa instável emocionalmente. As emoções oscilam monstruosamente dentro da pessoa. Você quer se relacionar com uma pessoa assim? Tudo bem. Mas esteja preparado para viver numa montanha russa. Tá. Disse para a irmã da menina que estava apaixonado e pedia conselhos para conquistá-la. Eu perguntei sobre isso para ele e ele disse que era mentira. Hum. Que a menina era uma chata e que eles só trocavam ideia. Bom, esse aniversário aconteceu na quarta-feira. Eu fui viajar na quinta e sexta e eles ficaram. Olha como ela é chata, né? Nossa, vai ver que ele está ficando com a menina chata para ver se ele passa toda a bondade dele para a menina, né? Eu acessei o Instagram dele, pois eu tinha a senha e vi uma conversa pelo direct com a irmã da menina. Dizendo que ele queria ter beijado ela, mas que estava com saudades, que queria dormir com ela. Fala a verdade, não. Se declara para uma, fala que ama, que nunca mais vai amar alguém como ama você. Agora você... Ao ler isso, fui tirar satisfação com ele. Disse ter acessado o Instagram e já saber de tudo. Ele ficou furioso, claro. Bem, você acha que o tipinho dele pode cair? Disse que eu o desanimei. Olha lá! Eu acabei de falar, você acha que o tipinho dele pode cair? Só que agora, a hora que você, né, arregaçou mesmo. Arreganhou as cortinas e a claridade entrou e enxergou o que estava lá dentro, a pessoa fica desanimada. Ai, que vergonha. Enxergou quem eu sou. Ah, eu... Ah, você me desanimou, viu? Não quero mais. Mesmo assim, ainda me mandou mensagens por uns dias puxando assuntos aleatórios, dizendo que sou linda, disse que estava pensando muito em voltar comigo, que depois falava disso comigo e depois na discussão disse, você ainda não sabe o que quer, eu vou seguir minha vida, continuo gostando de você, quando você souber o que você quer, me avise que a gente sai e conversa. Ah, ele disse que você não sabe o que quer? Tá bom. Depois disso, ele me mandou algumas mensagens puxando assuntos aleatórios. Me encontrou na academia e todo sem graça foi me perguntar se eu estava brava. Eu disse que não e logo saí da academia. Ele não parou de me olhar nem por um minuto e desde então não me mandou mais mensagens. Faz uns nove dias que ele não me manda nada, graças a Deus. Eu não tenho mais ele nas minhas redes sociais e nem o número dele para que eu evite chamá-lo. Uma amiga, uma amiga, aí ela coloca o nome da menina lá da festa, com quem ele ficou, com quem ele, né? Uma amiga da fulana de tal, que também é minha amiga, me disse que ele disse pra ela que terminou comigo porque eu era possessiva e que havia me bloqueado, o que nunca foi verdade. E ainda que ele chama a mãe dela de sogra, não sei quem estava sendo enganada, se era eu ou ela. Então, por aí você vê. Além de tudo, ele é mentiroso. Assim como ele falou. Presta atenção. A hora que eu li isso aqui, veio o pensamento, mas eu acabei me perdendo e não falei na hora. Quando lá você questionou ele e ele disse que a menina é uma chata, o meu raciocínio ia ser assim, olha, ele está falando mal da menina. Ele está falando mal da menina com quem ele ficou, né? Assim como ele fala mal da menina, ele vai falar mal de você pra ela e pra outros que convém ele falar mal de você. Isso é batata, gente. Batata. Aliás, tem aquela frase famosa, né? Quando Paulo vem falar mal de João pra você, você conhece muito mais Paulo do que João. Quando Paulo vem falar mal de João pra você, você conhece muito mais do Paulo do que do João. Ele sempre me disse claramente que me ama muito e que sempre vai amar. Que ele sabe disso e diz que chora só de pensar na possibilidade de nunca me ter de volta. Ai, como ele chora, né? Ele chora porque você pediu em namoro. Ele chora quando você disse que te ama. E agora ele chora com a possibilidade de nunca mais ter você de volta. E faz todas essas papagaiadas aqui. Amigos meus que acompanham tudo disseram que ele busca jogar sempre a culpa em mim e virar o jogo. De certa forma eu percebi isso, mas é inevitável me sentir culpada. É inevitável me sentir culpada? Você tá se sentindo culpada? Mesmo você tendo percebido isso, que ele tenta inverter e jogar a culpa, o que é um jogo muito comum nos relacionamentos. As pessoas querem inverter e elas querem transformar a vítima no réu. Eu gostaria da sua análise sobre tudo isso. Ele quer voltar ou não? Eu insisto ou desisto? Bom, acho que eu deixei claro. A hora que eu falei, ah, não é? E ele não me mandou mais nada até agora. E eu disse assim, ó. Graças a Deus. Eu acho que eu não preciso nem responder aqui se o meu conselho seria você insistir ou desistir. A não ser que você queira viver na montanha russa. Aí você insiste. Seus vídeos têm me auxiliado muito em tudo isso e são eles que estão me dando força para passar por isso. Espero sua resposta. Muito obrigada. Muito sucesso. Amém, minha querida. Muito sucesso a nós todos. Então, a partir desse meio, a gente pode refletir sobre essas pessoas que são verdadeiras montanhas russas emocionais. Pessoas que ficam oscilando, falam uma coisa. No mundo da retórica é uma coisa, mas no mundo da prática, no mundo da ação, bem. Então, retórica é ótimo. É perfeito. Eu nunca vou te amar. É um amor perfeito. Mas na atitude... Esse tipo de pessoa não é legal para a gente se relacionar. Não é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro mil vezes me relacionar com uma pessoa que às vezes é mais fria emocionalmente. Que não fica cheio dessas coisas aqui. Sora para isso. Sora para aquilo. E fala que me ama o dia inteiro, o dia todo. Eu prefiro me relacionar mil vezes com uma pessoa um pouco mais fria emocionalmente. Mas que tem atitude. Do que uma pessoa calorosa, quente, nas palavras... Entende? Toda hora está me colocando lá em cima. Falando quanto me ama, quanto me quer, quanto me deseja. Então, nas palavras... Nossa! Me bombardeia de palavras. Palavras, mas nas atitudes... Palavras são legais. É gostoso a gente ouvir. Mas entre palavra e atitude, eu prefiro a atitude. Mas repito, é bom a gente falar. Mas agora, a palavra, ela deve ser apenas e tão somente a representação, a verbalização do que acontece no dia a dia. Do que acontece nos bastidores. Do que acontece dentro de mim de fato. De como eu percebo, de como eu me sinto em relação a você. E quais são as atitudes que eu tenho em relação a você. Então, a palavra é só a verbalização do que acontece no mundo real. O grande problema é quando a palavra é a verbalização do que acontece só no mundo fantasioso. Não tem correspondência ao real. É o mundo ideal que eu criei. Do que é relacionamento, do que é... Então, eu falo de acordo com esse mundo mágico. Só que não tem correspondência com a realidade. Por isso que eu estou dizendo. Eu prefiro mil vezes a realidade. Mil vezes uma pessoa que tem atitude. Talvez não fale tanto. Talvez não demonstre tanto através de palavras. Mas as atitudes são de uma pessoa que me respeita. Uma pessoa que gosta de mim. Uma pessoa que quer estar ao meu lado. Vai da gente analisar essas coisas. Para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre a gravação privada. Que é compartilhada somente com você. Não tem fila de espera. Sobre o treinamento emocional. Os meus livros. Doer de amor tem jeito. Teu amor próprio te salvou. E-mail para contato. Me siga no Instagram. É só digitar lá. André Massolini. E você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro. Um forte abraço. Um forte abraço.